Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que aqueles que estão pegando o barco agora aqui no nosso canal, a TV Saúde Quanto, eu respondo uma pergunta todos os dias, ou todos os dias, não, todas as semanas, perdão. Todas as segundas-feiras ou terça-feiras a gente está respondendo a sua pergunta sobre saúde, qualidade de vida, lei da atração, física quântica, neurociência, transformação pessoal, curas naturais, poder da mente, como usar a mente a seu favor. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, deixa aí, quem sabe a gente responda na próxima edição da TV Saúde Quanto. Vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta da Valéria, não é? Uma pergunta muito interessante. Bom dia, Wallace, tenho acompanhado o seu canal, gostei demais sobre o efeito placebo. Você poderia fazer um vídeo contando experiência pessoal sobre esse efeito? Seria muito legal para nós que acompanhamos o canal, poder ver mais de perto esse efeito. Obrigado desde já, abraço e gratidão. Valéria, querida, é o seguinte, o efeito placebo é uma das coisas mais apaixonantes do meu trabalho, da minha fonte, uma fonte de pesquisa inesgotável, porque o efeito placebo revela o potencial de autocura que nós temos, de autossugestão. Então, o que é o efeito placebo? É você tomar alguma coisa sem nenhum princípio ativo capaz de curar nada, uma bola de açúcar, ou comprimido com farinha dentro, ou injeção com água salina, enfim, nada que tenha princípio ativo, ou tomar um medicamento que só serve para bactérias, se você está tomando para vírus e acha que se curou. E aí, só que o resultado é como se você estivesse tomando algo muito poderoso. Então, vamos pesquisando, tem o Dr. Herbert Benso de Harvard, Dr. Joe Dispenza, e muitos outros pesquisadores hoje que mostram o efeito placebo, é a nossa capacidade de autossugestionar o nosso cérebro, nosso subconsciente, imprimindo aquela informação de uma expectativa sobre algo que vai acontecer no futuro. Então, enquanto essa expectativa é muito grande, nós entramos no campo de condicionamento emocional do nosso corpo, e o nosso corpo começa a vibrar como se aquilo já tivesse acontecido. Então, é assim que muitas pessoas, só de marcar uma consulta no dia anterior com um médico, um profissional de saúde da sua confiança, ele já começa a se curar. O sistema imunológico dele já começa a subir, só da expectativa de ser atendido por uma pessoa que olha para você nos olhos, ou seja, que trata você como ser humano de verdade. Então, existem muitos casos. Um caso ligado à minha história, porque eu tive problemas de saúde desde criança, problemas de garganta, então eu vivia com garganta inflamada e tomei muitos antibióticos, bezetaciba eu tomava quando eu era criança, não sei se você sabe, essa injeção famigerada que dói para burro, o bracinho fraco, eu tive que tomar aquela injeção, eu ficava passando uma semana sem conseguir levantar o braço. Só que 98% dos problemas de garganta é vírus, hoje você sabe. E certamente se você for um médico alopata com a garganta inflamada, ele vai lhe passar um antibiótico, uma das coisas mais erradas que existe, porque para se passar um antibiótico, você tem que fazer um exame para saber se a pessoa é sensível àquele antibiótico. Mas você coloca aquilo ali e aí você acredita que aquilo é muito poderoso, é um antibiótico, toma no outro dia e já começou a ficar bom. Porque você programou, você deu esse comando para o seu cérebro e o seu cérebro começa a promover no seu corpo a química da cura, que é exatamente através das moléculas da emoção que leva essa informação para a célula e começa a ativar a produção de proteínas saudáveis que vão exatamente levar você para o campo da recuperação, ou seja, a capacidade do seu corpo inata de lhe curar. Mas existe, eu vou contar um caso aqui rápido que eu acho estranhamente interessante, que está no meu próximo livro, que vai sair pela editora Agente, que vou estar lançando no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que é o livro Deu um Salto Quântico na Sua Vida. E eu conto um caso clássico que aconteceu na década de 50, no hospital, lá em Los Angeles, na Califórnia, na cidade de Los Angeles, e aí o paciente tem um tumor de grandes proporções, cancerígeno, ele tirava mais ou menos meio litro de secreção porulenta por dia, e ele estava lá a ponto de morrer, só que naquele, ele internado no hospital, só esperando a hora de morrer, foi quando saiu, foi vazou a notícia de que 10 hospitais iriam fazer um teste com um medicamento que era considerado, assim, tipo uma grande solução para o câncer, chamado crebiosen, e era feito com sangue de cavalo. E um dos hospitais escolhidos era o hospital que ele estava, e aí ele, quando viu aquilo, enlouqueceu, chegou para o médico e disse, eu quero tomar esse medicamento, vai ser feito o teste aqui, mas o médico disse, não, mas esse medicamento é só para quem tem 3 meses de sobrevida, e no seu caso não se encaixa, o cara estava para morrer a qualquer momento. Mas ele estava tão enlouquecido, que convenceu o médico de fazer o teste com ele também. Ele tomou o medicamento numa sexta-feira, e quando foi na segunda-feira, esse paciente estava feliz andando pelos corredores, com um semblante alegre, e o que aconteceu é que poucos dias depois, o câncer dele desapareceu. Ele curou-se completamente, teve alta, foi para casa. Quando cheguei em casa, dois meses depois, saiu uma matéria na mídia dizendo que o medicamento, crebiosen, não tinha nenhum princípio ativo para curar o câncer, e aqueles 10 hospitais que foram feitos o experimento não tinham tido nenhum resultado. Naturalmente que ele não fazia parte da pesquisa, porque ele foi feito por fora. Então quem tinha câncer, que tomou o crebiosen, ninguém melhorou, com exceção dele que não fazia parte da pesquisa, o médico deu por fora, ou seja, ele induziu a capacidade de cura. E aí, quando ele viu aquilo, dois dias depois ele voltou para o hospital tão doente quanto estava antes. O médico disse, o que houve? Ele disse, eu vi a notícia, não serve. Aí o médico teve um insight e disse, é o seguinte, na verdade, o que aconteceu é que foi um lote, um lote que estava contaminado, aquilo ali não servia, mas eu recebi agora da empresa um aviso que um lote novo está chegando aí, e duas vezes mais potente do que o primeiro. E esse não está estragado, então eu vou dar para você, aguarda aí. E aí, poucos dias depois, ele pegou uma injeção com água, água pura, água destilada, e disse, é o crebiosen. Ele, poucos dias depois, se curou novamente. Voltou para casa, teve alta, câncer zero. Foi quando saiu na mídia, mais uma vez, a informação de que o crebiosen não servia para absolutamente nada, era uma faça, inclusive os donos da empresa estavam sendo indiciados, aquilo ali era um óleo mineral com aminoácidos, não tinha nenhum princípio ativo para curar câncer, definitivamente estava sendo banido do mercado. O que aconteceu? O CEO morreu dois dias depois. Então, veja a capacidade de indução da mente, tanto de se curar, quanto de morrer, quanto de adoecer. Então, o efeito placebo é isso aí. Todos nós temos esse potencial. Na verdade, o doutor Roberto Benso diz que a história da medicina é a história do efeito placebo, porque qualquer coisa que você tome, se auto-sugestionando que aquilo tem o potencial de ele curar, você cria essa realidade dentro de você. Então, treinando a mente, e hoje, como eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, eu sei muito bem o poder do placebo, porque eu tenho a capacidade de induzir em mim, de induzir em mim a cura e criar também o melhor ambiente possível para que a cura aconteça de forma natural. Espero que tenha atendido a sua resposta e quero convidar você a participar da caravana quântica. Nós começamos recentemente em Recife, Maceió, e vou passar por São Paulo, por Rio de Janeiro, por Curitiba, por Salvador, por Natal, Serra Talhada e Brasília. Então, se você faz parte ou mora nas mediações dessas cidades, eu vou estar fazendo palestras e workshops. Será um prazer encontrar você lá e também espero encontrar você no dia 20, 21, 22 de outubro, no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, onde você vai conhecer o que há de melhor nas pesquisas científicas, para todas as pessoas de todas as áreas, um conhecimento de forma acessível para que você comece a colocar no seu dia a dia e se empoderar, usar a sua mente a seu favor. Você vai se transformar no placebo de você mesmo. Um grande abraço. Nos vemos na próxima edição. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Música 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 Música